Nós estamos apresentando o programa Razão para Viver, um programa feito por vocês e para vocês, porque é através de suas perguntas que nós construímos este programa e muitas vezes uma resposta que é dada a uma pessoa que ajuda a esclarecer, a fortalecer para que ela solucione o seu problema, também pode ser útil, como normalmente acontece, para outras pessoas que ouvem o nosso programa Razão para Viver. E a Priscila nos telefonou, ela diz, eu pertenço a uma família muito religiosa, ganhei de uma amiga um folheto que contém a limpeza psíquica, pratico essa higiene mental diariamente em meu lar, escondida dos meus familiares, estou me sentindo muito bem, gostaria de frequentar esta filosofia, no momento não é possível, só quando eu for independente financeiramente. E eu pergunto, será que quando faço a limpeza psíquica, os meus familiares são beneficiados? Sim Priscila, quando nós fazemos a limpeza psíquica, nesse momento todos que estão ao redor são beneficiados, porque ela se expande para muitos e muitos lugares, porque o que mais as forças superiores desejam, para que as pessoas recebam esses fluidos e se fortaleçam, se preparem para a vida, tenham a oportunidade de se esclarecer, porque é para isto que o racionalismo cristão está implantado no mundo terra, para levar a todos este benefício que a limpeza psíquica transmite. E você tem um bom sentimento, porque mesmo fazendo a limpeza psíquica só para você, mas você quer também para que seus familiares recebam esse benefício que também faz a todos, porque nesse momento quem realiza a limpeza psíquica está com seu pensamento elevado, voltado para o bem, querendo o bem a todos. E você está sempre voltada para este lado, querendo que seus familiares recebam também este benefício. E você nos diz que ainda não é possível, mesmo você querendo frequentar uma casa racionalista cristã, porque você ainda necessita ser independente financeiramente. Mas isto chegará, Priscila, chegará o tempo que você poderá frequentar o racionalismo cristão, estudar as nossas obras e quem sabe até pertencer ao quadro de militantes. Porque, veja bem Priscila, uma casa racionalista cristã abre suas portas para receber todas as pessoas e chegam, mas necessitam de quem as receba, quem as oriente, para que elas se sintam seguras. E é por isto, existem as pessoas que se tornam militantes para receber as pessoas como aconteceu com elas quando chegaram pela primeira vez. Então você, quem sabe Priscila, chegará este tempo de você ser independente financeiramente, ter o seu lar e, com isto, ser uma militante do racionalismo cristão. Priscila, como já foi destacado pela Dona Lucy, você nutre bons sentimentos pelos seus entes queridos. Daí a sua preocupação em saber se durante a limpeza psíquica que você faz, se eles estão sendo beneficiados. sem dúvida nenhuma, que as forças superiores envolvem todo um ambiente onde exista um polo atrativo, ali vibrando, desejando bem, emitindo sentimentos de bem-querer. E é exatamente isso que está acontecendo em seu lar. Mas existe um aspecto em relação ao racionalismo cristão que nós gostaríamos de poder nos aprofundarmos um pouco mais com você. É a questão da religiosidade de sua família. Nós temos que ter liberdade, embora estejamos sempre aqui promovendo a união entre as famílias, os componentes dos lares, mas também não podemos deixar de defender a liberdade de pensamento. Imagine, Priscila, se pudesse existir num mundo, escola como o planeta Terra, todas as pessoas pensando igual, todas as pessoas agindo da mesma maneira. Será que essas pessoas, esses espíritos, iriam evoluir? O que eles teriam a acrescentar, a passar uns para os outros? Absolutamente nada, porque todos teriam o mesmo nível de conhecimento. Então, é por isso que nós defendemos, até porque não há outra explicação, a lei da reencarnação. Porque através dela, tudo se explica. Essas diferenças na forma de pensar, agir, é explicado pelo nível de conhecimento. Pelo conhecimento que cada um possui, pelo grau, portanto, de espiritualidade que cada um possui. E o racionalismo cristão identifica muito bem de que maneira os espíritos vão se diferenciando através do desenvolvimento de atributos espirituais, como a inteligência, o raciocínio, a lógica, o domínio de si mesmo, a percepção, a concepção, a sensibilidade e por aí afora. E também, claro, o bem-querer, o amor ao próximo. Não deixa de ser uma forma de exteriorizarmos os atributos espirituais que são inerentes à inteligência universal e que nós, por sermos uma emanação da mesma, nós possuímos de forma latente todos esses atributos. Portanto, temos certeza absoluta de que o racionalismo cristão, por não ser uma religião e sim uma filosofia, poderá, quem sabe, ser útil aos seus entes queridos. Não queremos que as pessoas aceitem por aceitar o racionalismo cristão, mas que reflitam sobre os seus ensinamentos, reflitam sobre os nossos ensinamentos, reflitam sobre o conteúdo daquilo que o racionalismo cristão transmite a todos nós. E se você, então, vai no livro Racionalismo Cristão, 45ª edição, na síntese dos princípios racionalistas cristãos, você vai observar que não existe ali, naqueles 20 itens, nada que possa, em primeiro lugar, criticar a forma de pensar dos nossos semelhantes, a sua religião, enfim, nenhuma forma discriminatória. Muito pelo contrário, na síntese dos princípios racionalistas cristãos, o que mais nós falamos é sobre o bem-estar do ser humano, como fortalecer a vontade para praticar o bem, que é o que você está fazendo, identificar para poder repelir os maus pensamentos e fazer bom uso do livre-arbítrio, da vontade de cada um, cultivar pensamentos positivos em favor do próximo, não desejar para os outros aquilo que não quer para si e por aí afora. Então, se você tiver a oportunidade, dentro do ambiente familiar, de discorrer sobre esses fundamentos, sobre esses princípios, esses ensinamentos aos seus entes queridos, quem sabe você não possa estar ajudando-os a despertarem para o conhecimento de si mesmos. Fica a ideia, fica a sugestão. Priscila, um grande abraço a você, votos de alegria e paz para todos os componentes do seu lar.